Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo falando da C4R. No meu último vídeo eu falei pra vocês um pouco de como eu me tornei VIB Rules, que é o programa de fidelidade da loja, que te dá vários pontos pra você poder pegar produtinhos de amostra, você pode fazer, como se fala, tipo makeover, eles te maqueiam na loja. E também, parte disso é você poder participar da promoção anual chamada VIB Rules e VIB Sell. E nesse final de semana, do dia 11 ao dia 14, tá rolando o VIB Sell. Na semana passada, aconteceu o VIB Rules Sell e eu aproveitei pra comprar umas coisinhas que eu tava precisando. essa promoção tudo na loja, tudo, tudo, tudo. Até mesmo assim, secador, chapinha, aquela máquina Clarisonic de limpar a pele e todos os outros produtos ficam em promoção por 20% off. Eu acho uma oportunidade muito bacana, porque geralmente esses produtos caros que a gente usa, tipo sabonete de rosto, creme, que são um pouquinho mais caros do que o normal, nunca tem promoção. Então é uma época boa pra você aproveitar e repor o seu estoque das coisas que você usa durante o ano, que é o que eu faço. Além de repor as coisas que eu geralmente uso, eu também gosto de comprar os kitzinhos especiais de final do ano, que eu até falei pra vocês também no último vídeo, eu vou deixar um link embaixo pra quem não assistiu, que eu comprei um kit de maquiagem da Too Faced, que é uma ótima compra, porque vale, acho que quase 300 reais, 300 reais, 300 dólares de maquiagem e custou 58. Então eles fazem isso com várias marcas diferentes. Então essa é uma dica bem legal pra você aproveitar essa promoção pra comprar esses produtos. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e algumas coisas que eu já tinha, que ainda estão à venda, que eu acho bem bacana aproveitar pra poder comprar nessa época. Agora, isso é pra quem mora nos Estados Unidos, porque eu vi que no Brasil eles começaram ano passado com esse programa, eles têm o VIB, o VIB, não tem o VIB Reels ainda, mas essa promoção ainda não acontece, mas eu acho que em breve vai acontecer no Brasil, aí vocês vão poder aproveitar. Mas pra quem mora aqui nos Estados Unidos, é esse final de semana, então vamos mostrar logo os produtos pra esse vídeo não ficar muito longo. Bom, eu separei em duas categorias, produtos de beleza, de pele, cremes e maquiagem. Eu dei uma olhada nas minhas gavetas onde eu guardo a minha maquiagem e eu já tinha bastante coisa, então eu não queria exagerar e comprar um monte de coisa. Então eu não comprei base, não comprei... O que que você tem? Não tô comprando. Ah, tá... Eu não... Então, eu dei uma olhadinha nas minhas maquiagens e eu vi que eu não tô precisando de muita coisa. Eu comprei aquele kit de sombras, eu já tenho base suficiente por um bom tempo. Então eu quis focar mais em coisas de pele e alguns kitzinhos especiais de maquiagem que eu vi. Então vamos começar com as coisas de pele. Bom, o meu sabonete de rosto já tá acabando, então eu ia ter que comprar um de qualquer maneira. Eu achei esse kit aqui da Boscha, que é a marca do meu sabonete de rosto. E nesse kit, que custa 39 dólares, vem quatro produtos de tamanho grande. O valor seria de 67 dólares. Então você tá pagando, assim, metade do preço. E só o sabonete custa 28, que é uma coisa que eu já tinha que comprar, então eu achei que valeu muito a pena. Lembrando que é 39, mas eu ganhei o desconto de 20%, então foi mais barato ainda. Eu amo os produtos da Boscha, são naturais e fazem muito bem pra minha pele. Eu não tenho tido nenhum tipo de acne, de nada disso, com a combinação que eu tô fazendo do sabonete da Boscha e do creme da L'Occitane, que eu vou mostrar agora pra vocês, que é esse daqui de Peonias. Ele é muito bom. Ele deixa a pele super hidratada. Tenho gostado muito. E também o meu acabou um dia antes de eu ir lá na Sephora comprar esse. Então, fica a dica. Eu comprei esse creme aqui. Outra coisa de pele que eu comprei foi esse kit de máscaras do Peter Thomas Roth. Eu ouvi várias resenhas dele, ouvi, eu assisti várias resenhas dele no YouTube, dessas máscaras, especialmente essa aqui de abóbora, as pessoas falando que são muito boas. Só que elas são bem carinhas, assim. Então, eu achei interessante poder testar elas uma por uma antes de eu fazer o compromisso de comprar uma máscara inteira por um valor muito mais caro e depois não gostar. Então, esses kits são muito bons pra isso, pra você testar o que fica bom pra sua pele, né? Se você gosta do cheiro e tudo mais. E eu tenho... Toda sexta-feira eu tenho usado uma máscara de rosto e a minha pele tá muito legal. Tô gostando muito do resultado. Então, fica a dica dessa caixinha, que custou 25 dólares, né? Com a promoção, fica mais barato. E, por último, foi essa caixinha aqui das máscaras da Sephora. Aqui tem de mão, de olho, de rosto e de pé, se eu não me engano. E custou 25 dólares. É um kit muito legal também, muito interessante. Gostei bastante. Ah, aliás, tem mais uma coisa de pele. Que é outra coisa também que eu vi umas youtubers gringas falando desse algodão da Chisedo. Dizem que é muito, muito suave. Eu vi na loja um, mas... Eu nunca tinha comprado porque eu achava, assim, 9 dólares por um saquinho de algodão. Eu achava meio caro. Mas, com a promoção, aí eu tomei coragem de comprar. E vamos ver. Depois eu conto pra vocês se realmente é isso tudo que elas falam. E, mudando agora pra coisa de casa, que agora a Sephora tá vendendo velas. E eu... Eu tinha visto essa velinha que tem cheiro de árvore de Natal. Gente, o cheiro é maravilhoso. É muito boa. Essa marca é Nest Candle. Se eu não me engano, ela é do mesmo proprietário da loja Bath & Body Works. Só que a fórmula dessa vela é um pouquinho... Tem algum óleo essencial que é mais potente do que as velas do Bath & Body Works. Por isso ela é mais cara. Mas dizem que o cheiro dela fica melhor. Eu nunca usei dessa marca. Vou ver agora. Mas o cheiro dela de árvore de Natal é maravilhosa. E ela é super bonitinha. Eu achei legal que, pra dar de presente, é bem fofo, né? Você pode pendurar na árvore. Eles capricham muito essa época do ano com embalagem. Com a ideia de você dar... Eles falam que é tipo stocking stuffers. Sabe aquelas meias que eles colocam nas laredas e tal? Esses presentinhos pequenos, eles falam que é bom pra você colocar nessas meias. Olha que bonitinha a vela. Achei muito fofa. E o cheiro é surreal. Pra quem tem vela, tipo, artificial, sabe? Você... Vela. Pra quem tem árvore de Natal artificial, você acende essa vela do lado e quase dá a impressão que a sua árvore é natural. Porque o cheiro é muito perfeito. Bom, fica a dica da velhinha. Eu queria a maior, só que tava esgotada na loja. Então, fica pra próxima. Só duas dicas antes de eu passar pra maquiagem. Duas dicas de dois kits que eu já tinha comprado. Já tenho... Já tinha começado a usar, mas eu guardei a caixa que eu quero fazer resenha desses produtos. que são duas caixas da Fresh. Essa daqui é da linha deles de rosas. A máscara de rosas é maravilhosa. E esse kit, se eu não me engano, foi 50... 50 e alguma coisa. Só que, por exemplo, só esse creme aqui geralmente custa 80 dólares. Então, vale muito a pena. Eu sou assim... A minha amiga até... Que tá aqui sentada me olhando gravar esse vídeo até falou que eu sou a louca dos kits. Eu sou a mesma. Porque quando você vai ver, vale muito a pena. Especialmente se você ainda não sabe se esse produto vai ser bom pra sua pele ou não, esses kits deixam você testar pra depois você comprar um grande se você gostar. E o segundo kit é esse daqui do esfoliante de lábios da Fresh, que é muito bom também. E ele vem com o serum reparador. Aí você esfolia o lábio e depois passa esse serum. E tem os dois lip balms também. Um que é mais forte pra tratamento e o outro que é o normal deles, nude. Fica a dica desse daqui também que eu acho que vale muito a pena. Agora indo pra parte de maquiagem, tem vários kits esse ano de todas as marcas que você possa imaginar. Cada um mais lindo que o outro. Como esse da Too Faced que eu mostrei no outro vídeo que eu vou deixar linkado pra quem não assistiu. Mas esse ano eu comprei só três, na verdade. Eu ia falar duas, mas são três. Porque um é da Sephora, daquela linha Sephora... Sephora... Aqui eles falam Sephora. No Brasil eles falam Sephora. Na Europa Sephora também. Eu fico muito confusa do que falar. Mas, enfim. Tenho... Vou falar em inglês. Tenho Sephora Favorites. Eles pegam vários produtos de marcas diversas e criam kits. E esse daqui é só de iluminador. Iluminador. Ele custou 30 dólares. Mas vem com um iluminador da Benefit, um da Lancome, um da Becca, um da Hourglass e dois creminhos. Um da Milk e da Cover FX. Parece ser muito legal. E eu tô muito afim de testar esse daqui da Lancome e da Hourglass. Aí depois eu conto pra vocês o que eu achei. Mas eu achei que valeu muito a pena 30 dólares. Porque esses produtinhos são produtos super caros. Esse foi um dos kits. os outros dois eu vou falar pra vocês. Eu não tava precisando disso. Só que Mulher Fogo, né? Quando eu vi que tava sold out no site que antes de ir pra loja eu procurei no site dicas tipo assim de outras pessoas. Na Sephora tem uma... No site tem uma parte que eles falam quais são os kits mais vendidos. Enfim. E eu tinha visto dois que estavam sold out no site. Um da Burberry por 30 dólares que é praticamente assim de graça. Porque uma sombra da Burberry é 35. E outro da NARS. E por acaso eu fui em uma Sephora primeiro não tinha lá. Aí na segunda que eu fui tinha uns dois kits. O da Burberry tinha tipo dois e o da NARS a mulher pegou lá atrás. Tipo assim era o último. Então eu fiquei muito nervosa na hora muito tensa. Tipo se tá soldado é porque deve ser muito bom e eu fiquei com vontade de comprar. Vou mostrar pra vocês o da Burberry. olha que linda a caixinha. Vem nessa caixinha dourada assim. Nem abri ainda. Tô abrindo com vocês. Aí dentro dessa caixinha tá vendo? E todo mundo fala que a maquiagem da Burberry é muito boa. Então vem um rímel vem uma base um batonzinho e uma sombra. E eu achei a sombra assim uma cor que dá pra usar todo dia. A embalagem é linda é igualzinha a maquiagem grande sabe? Você vê que é outro nível é muito bem feito. Olha que linda essa sombra. Ai caiu. Ela é tipo assim cor de pele sabe? Sei lá meio nude achei muito fofa e ela é um pouquinho cintilante e vem também com um batonzinho adoro miniatura olha isso é que vocês acham na câmera não vai dar pra ver mas ele é trabalhado igual isso daqui essa essa como que fala isso aqui? Xadrez esse meio xadrez o batom é assim estampadinho e essa cor tá linda achei muito legal esse kitzinho e o próximo kit é esse daqui da Nars que tava tá soldado ainda a menina da loja falou que eles vão receber de novo mas não sabe quando e é esse kit aqui do Velvet Lips da Nars a formulação dele é muito boa ele não craquela e ai gostei demais gente e todo mundo tá falando super bem dele eu achei os tons super usáveis não tem nenhuma cor assim sabe? meio doida que eu não usaria todos eles estão bem bonitos e o valor eu acho que foi 40 dólares e cada um é 28 então gente eu acho que vale muito a pena e na Nars Batom você nunca acaba com batom né? uma coisa que dura muito tempo então eu achei que valeu muito a pena e depois eu conto pra vocês o que eu achei do kit ai outra coisa eu tô rindo aqui gente mas é porque eu falei que isso aqui era uma base não é é um iluminador não é base outra coisa de maquiagem que eu comprei foi esse kitzinho aqui de do Juicy Shaker com uma um lápis de boca da Lancome eu achei a cor muito linda me lembrou sabe o que? Kylie Jenner aquele tom de cor que a Kylie Jenner usa e esse kit aqui é tipo assim acho que 25 dólares mais barato que o dela o dela eu acho que custa 50 dólares alguma coisa assim não sei direito mas eu acho que é isso e faz o mesmo efeito então eu achei bem bonitinho e esse aqui também achei legal pra dar de presente de Natal achei muito bonitinho e a última coisa que eu comprei nessa promoção do VIB Rouge foi esse trio aqui eles são três pós sabe aquela linha que a Lancome lançou que é tipo um um cushion de você neutralizar quando você tem manchas vermelhas dependendo da da tonalidade do seu rosto tem várias cores tem rosinha verde isso aqui é tipo aquilo só que em pó então vamos dizer que você tenha muita vermelhidão aí você passa esse pó e ela dá uma aliviada e depois da gravidez eu fiquei com muitas assim manchas mais escuras e também manchas vermelhas então tô querendo testar isso aqui pra ver se eu não preciso no dia a dia passar muita base e só isso aqui já dá uma retocada no meu rosto e esse aqui foi 25 dólares e mais os 20% off saiu um pouquinho mais barato mas achei que valeu a pena e essa marca também dizem que é muito boa eu li algumas resenhas aí depois eu conto pra vocês também o que eu achei mas tô apostando nesse produtinho bom finalizo aqui as minhas comprinhas e as minhas dicas pra vocês do que eu comprei o que eu acho legal de comprar agora nessa promoção lembrando que o VIB Sale dura do dia 11 de novembro até o dia 14 20% off em todos os produtos outra dica que eu dou pra vocês pra quem quer comprar Clarisonic um secador novo ou chapinha esses produtos que são mais caros vale a pena comprar essa promoção então é isso se você gostou do vídeo por favor clique em gostei porque ajuda pra eu saber que tipo de vídeo gravar o que vocês estão gostando deixe seu comentário se você participou do VIB Rouge ou do VIB Sale me conta o que vocês compraram eu vou adorar saber se inscreva no canal e até o próximo vídeo um beijo tchau